Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito pedido por vocês. Acho que foi um dos mais pedidos em um vídeo que foi sobre capinhas de celulares. Tem muitas capinhas aqui. Bom gente, eu vou começar uma por uma então. Eu peguei somente algumas que eu achei que os sons são bem legais. Então, vou começar. Estou gravando um making of pra vocês. Eu não sei qual vídeo vai primeiro. Então, a primeira capinha eu guardo aqui. Ai gente, tem um fio aqui no meu cabelo. Então, a primeira capinha eu guardo nesses plásticos bolha porque ela risca bastante. Eu amo os sons de plástico. E eu sei que vocês também gostam. Então, aqui eu coloco a minha capinha. E ela é assim, gente. Ela tem vários strass bem bonitinhos, como se fosse gotinhas. Ela é de plástico. Ela é de plástico. Eu confesso que eu nunca usei esta capinha. Porque eu fico com medo dela riscar outras coisas na bolsa. Mas ela é mó lindinha, né? Eu ainda vou usar. Então, eu coloco ela aqui. A próxima capinha. A próxima, ela tem muitos, muitos, estraços. Ela é essa daqui. Olha. Toda colorida. Bem carnavaliscamente. Essa capinha, ela é meio aveludada aqui, ó. Mas ela é durinha. E como vocês viram no outro vídeo, eu gosto bem mais das molinhas que vocês vão ver daqui a pouco. Essa capinha aqui é muito brilhante. Tem todos os tipos de cores. Amarelo, azul, rosa, azul claro, branquinho. Agora eu vou mostrar a próxima pra vocês. Agora eu vou mostrar a próxima pra vocês. Só que eu confesso que eu morro de medo de colocar no meu celular. Os peixinhos vão... Ela é meio bifásica, sabe? Olha, que lindinho. Só que ela é bem dura. Então, eu tenho medo de que quebre meu celular e ainda molhe. Muito interessante, né? Quando eu vi, eu amei. Amei. Mas quando eu coloquei no celular, ficou muito, muito grudado. Tanto que nem saía tão fácil o meu celular dessa capinha. E aí eu fiquei morrendo de medo de cair e quebrar tudo. E não se mistura, né? Olha. Que legal. Bom, gente. Agora eu vou mostrar a próxima capinha. A próxima é essa aqui de miçangas. E ela tem várias, várias e várias miçanguinhas. Ela é molinha. Eu gosto assim. Essa daqui eu usei uma vez. Não tenho problemas com ela, não. Ela é muito... Nessa capinha aqui, ó. Até agora eu só parti os dois. Essas miçanguinhas que são coladas. Não é? Nessa capinha aqui. prrrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr... brbrbrbrbrbrbrbrbrbr Hipp Christianity. Soum inmigrant. De branquinha E de bolinhas Eu acho que essa foi a mais requisitada pra fazer o ASMR É, você foi a mais requisitada Bom, vamos pra próxima A próxima é uma capinha normal Ela também é um pouquinho aveludada E ela tem tipo um filtro dos sonhos Aqui Eu acho ela muito linda Eu amo a Corazul, gente Eu amo o Corazul Eu amo o Corazul Então essa é a capinha Depois vocês me digam Qual vocês mais gostaram Agora eu vou mostrar a última capinha Que é a que eu mais amo Que é essa daqui Porque Ela tem Uma parte molinha e uma parte mais dura Todas as vezes que eu estou com essa capinha Eu fico fazendo tapping no celular Mania de tique Olha Ela sai Ela tem Essa parte aqui Olha Olha Essa bolinha aqui É muito gostosa Essa capinha Ela parece um papel Tão molinha Tão molinha Olha Muito, muito, muito Olha Daí Eu encaixo ela aqui Que é De metal É um alumínio Não sei Mas é um alumínio bem fraco Então Então aí eu coloco Ó Você encaixa E aí fica Eu amo A minha preferida É essa daqui E tem outra mais rosa gelo Que eu também gosto Muito Bom Então essas foram As minhas capinhas Aqui Todas elas que eu mostrei E aí Qual você gostou mais? Ainda vai Sim Quero E aí E aí E aí Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem rapidinho, porque eu ainda vou gravar mais outro SME agora. E é isso, espero que tenham gostado dentro da expectativa de vocês. E vamos ficando aqui com a minha preferida. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.